Olá pessoal, oi, oi, som, ei, ei, todo mundo tá ouvindo, ok, oi, mais alto, você pode aumentar um pouquinho mais, oi, som, ei, beleza, tá ouvindo aí atrás, aí, tá, bom pessoal, boa tarde, meu nome é Anderson Freire, eu sou coordenador de educação e difusão científica da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, tá, sou coordenador da edição Brasília da Campus Party, quem é que esteve aqui na edição Brasília da Campus Party? É, então, tiveram lá, gostaram da edição? Então, o nome do nosso, vamos bater um papo hoje, né, e o nome é Deu Certo? E o desafio por trás de um grande projeto, tá, vocês que estiveram na Campus Party Brasília, nós tivemos uma missão, né, esse ano, de fazer uma das melhores edições da Campus Party e, mas o que acontece, apesar do resultado positivo, né, da demanda entregue, nós tivemos grandes desafios, tá, e eu queria falar um pouco com vocês sobre esses casos, né, de projetos que são iniciados, que dão certo, outros não, né, e os desafios por trás dele. E nada melhor do que você falar, né, de Campus Party. Quem tá gostando aqui da Campus Party Goiás? Tá, gostando, uma boa infraestrutura, correto? E, mas, vocês estão vendo o evento acontecer, é, mas tem alguns desafios que são alcançados durante, pra poder fazer um evento como esse, tá, e eu vou contar pra vocês um pouco, né, do que nós passamos, né, pra poder realizar a Campus Party, como que ela se deu, é, a Campus Party Brasília e o desafio que nós enfrentamos no início desse projeto, tá, é, eu sou embaixador, oi, alô, tá ok? Tá bom? Tá, aí atrás tá... Ok, som, agora sim, tá. Então, é, como eu falei pra vocês, o... Existem alguns desafios, né, hoje você tá participando de um evento, é, o maior evento de tecnologia do mundo, né, nós estamos aqui pela primeira vez em Goiás e eu quero falar pra vocês que um projeto como esse, né, existe grandes desafios e hoje, através desses ensinamentos, dessa do... Contando um pouco pra vocês dessa história, como que se deu, né, principalmente na Campus Party Brasília, né, algumas coisas que nós fomos superadas e eu queria passar pra vocês, tá. Tá, é, primeiramente aconteceu com... Eu sou da área social, tá, trabalho com área governamental há mais de 10 anos, trabalho com social, com comunidade e tudo mais, apesar de gostar de tecnologia, apesar de tá, é, gostar dessa, desse mundo geek, nerd, é, eu nunca tive, é, é, condições de começar um projeto na área de tecnologia, então, mas sempre foi voltada pra área social. Quando foi no governo passado, na transição de governo, né, nós estamos, é, no Distrito Federal vivendo um atual governo, é, diferente do antigo e eu trabalhava na área social e fui convidado pra poder participar da transição de governo. E, como qualquer transição, né, o governo atual, ele se preocupa, primeiramente, numa transição, se, é, é, saber o diagnóstico do governo, é, anterior, saber como que, o que ele está pegando, o ônus e o bônus, né, desse, desse novo desafio e, e pensar no, é, primeiramente, nos 100 primeiros dias, projetar os primeiros 100 primeiros dias de governo, tá. Então, se inicia um novo projeto. E, nessa transição, o que que nós fizemos? começamos a colocar alguns pontos e eu fui convidado pra poder trabalhar numa transição da, é, da Secretaria de Juventude e da, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Foi quando nós, é, pensando em projetos que nós queríamos desenvolver para a cidade, é, nós começamos a pensar e falar assim, ó, como que atrair, né, é, desenvolvimento, fomentar o comércio, fomentar o turismo, é, do Distrito Federal. E começamos a pensar, é, Brasília, ele está num ponto bem localizado, um hub, é, aeroviário muito de excelência, tá. Nós temos hoje um aeroporto que consegue ter conexões e pousos de decolagem simultaneamente. Então, pensando nisso, posso dizer, por que não atrair, né, esses grandes eventos pra Brasília e, porque hoje os grandes produtores, eles fazem o que? Pensam primeiramente quando quer levar um grande case como esse, levar pra São Paulo, Rio de Janeiro e nós começamos ali a trabalhar, né, o fomento de Brasília para receber esses grandes eventos. E foi quando eu, né, é, falei da Campus Party, né, falei assim, ó, que tal a gente trazer esse grande evento de tecnologia para Brasília e, e começar a, a, a fazer com que, é, a, a população do Distrito Federal, o governo já tinha uma proposta de ser inteligente. Então, eu falei assim, por que não, é, trazer a tecnologia e, é, pra cidade, fomentar. E foi uma coisa que a gente, é, é, no começo, falamos assim, ó, é, pegando o plano de governo do, do Ibanez, falamos assim, é, vamos capacitar, vamos criar uma cidade inteligente. Então, naquela hora, eu tinha apenas uma visão, eu tinha apenas a pista, uma, um ponto de partida. Eu sabia onde eu queria chegar, mas, até então, eu tinha um caminho a seguir, tá? O, pra conquistar algo como esse, a gente precisa ser ousado, tá? É, como que eu quero pegar, atrair, primeiramente, os grandes eventos de Brasília, o que tá acontecendo em São Paulo e trazer pra Brasília. E eu falei assim, vamos trazer a Campus Party. Mas, como chegar na Campus Party, né? Eu me lembro que, eu tinha, eu vendi pro governo, né, um produto, né? Falei assim, ó, é um evento de tecnologia, uma imersão tecnológica, tudo mais, mas eu não tinha o produto. Isso me lembrou, né? Bill Gates, me lembrou, é, Gustavo Caetano, que também venderam um produto, né? Ele tinha na cabeça, um produto, tá? Então, ali, ele tinha um caminho a trilhar. Ele queria, ele sabia o que ele queria. Tinha um produto na cabeça, mas, na verdade, ele não tinha nada, né? Eles, primeiramente, venderam um produto que não existia. Então, ali, eu peguei, conversei com a equipe de transição e falei da Campus Party, falei o que ela poderia atrair pra cidade e começamos a trabalhar. Eles falaram assim, ó, é um projeto bom, eu quero ir pra Brasília, pode trazer. Mas, vinha um segundo desafio. Como chegar no pessoal da Campus Party? Por quê? Porque nós já tínhamos realizado duas edições da Campus Party em Brasília, mas, por causa desse momento de transição, o que aconteceu, eles não iam fazer mais. Eles estavam procurando uma nova cidade para poder fazer, é, realizar a Campus. E, então, eu peguei algumas vezes, é, numa edição passada, eu conversei com o Tunico através da, da, da internet e ele prontamente, né, me atendeu, um cara, é, me atendia pela internet e tudo mais. Eu falei assim, ó, eu vou chegar até o Tunico. Mandei uma mensagem pra ele e falei, Tunico, meu nome é Anderson, é, vai ter, vai ter Campus Party esse ano em Brasília? Ele falou assim, Anderson, dificilmente não, né, nós temos aí um governo que está em fase de transição e dificilmente nós conseguiríamos conseguir um processo pra poder fazer uma edição da Campus Party em 2019. E eu falei assim, e se eu consegui, é, uma, uma audiência com o governador, né, você traria a Campus Party para Brasília? Ele falou assim, conseguiria. Então, nisso, ele pegou, conversou com o Francesco e o Francesco falou assim, você conhece o Anderson? E ele falou assim, só pela internet. Ele falou assim, e você acreditou nele que você, que ele vai nos conectar com o governador? Ele falou assim, ó, vamos ver. E nisso me deu um novo desafio, né, porque eu precisava, né, na minha vida, a gente, pessoas, elas vêm e vão. E uma coisa que eu aprendi na minha vida foi conectar pessoas, né, tratar pessoas bem e não importa o nível de hierarquia delas. Eu, eu costumo, as pessoas que passam pela minha vida, eu costumo, é, marcar essas pessoas, para que eu possa deixar uma porta aberta. Então, eu precisava de conexões, fazer conexões para que eu pudesse chegar no governador e conseguir essa agenda para, para, para continuar a edição da Campus Party em Brasília. Foi quando eu peguei, conectei algumas pessoas, tá, e cheguei até o gabinete do governador na época de transição. Nisso, né, o governador, ele me deu 20 minutos para poder, o, ele recebeu o, o Francesco, né. Começávamos ali um procedimento, né, como conectar os dois. Começamos, é, conversei com o Francesco, marquei com ele, falei assim, ó, tal dia você vai entrar em contato com o governador e você vai sentar com ele, nós temos 20 minutos. O Francesco foi para Brasília, né, nós pegamos, ali, eu conheci o Francesco, começamos a ter um bom relacionamento e seguimos para a nossa reunião com o governador Ibanez. Nesses 20 minutos, tá, nós, é, aquilo que estava no plano de governo, né, do Ibanez, de tornar Brasília uma cidade inteligente, nessa conversa, que ele me deu 20 minutos, essa conversa aqui durou 3 horas, tá, eles pegaram e falaram sobre cidades inteligentes, conexões, é, profissões do futuro, o que poderia, é, tornar Brasília uma cidade melhor e ali começaram a descorrer uma conversa, né, e ali nasceu um convênio para os próximos 4 anos a realização da Campus Party, tá. Aqui foi fechado o acordo com eles, né, e começamos a dar início ao procedimento e agora que começa, né, o lado desafiador. Por quê? Dentro do governo, né, nós temos procedimentos, nós trabalhamos com dinheiro público. Então, é, ali começava um processo legal para poder continuar, dar continuidade para esse projeto. Começamos a desenhar ele. No início, em janeiro, nós, eu fui atrás de recursos financeiros para poder garantir a edição da Campus Party em Brasília. Começamos o processo burocrático e ali, quando demos início, o avião começou a decolar. Ali começava, né, depois do recurso, é, conquistado, cerca de mais ou menos 3 milhões de reais, é, todo o processo legal, burocrático, deu início, estava correndo tudo bem. Então, todos os níveis do nosso processo, ali, estava correndo muito bem, naquele momento. E, o governador nos chamou e falou assim, ó, eu quero uma missão, eu vou te dar uma missão. É, eu quero fazer algo diferente, eu não quero apenas um evento. Então, eu cheguei no Francesco e no Tunico, falei, Tunico, esse ano nós vamos fazer algo diferente, né, esse projeto que você está acostumado a fazer ao longo dos anos, em Brasília eu quero diferente esse ano. Eu não quero apenas uma, um evento expositivo, um evento expositivo. Eu quero lá, eu quero que o evento se torne uma verdadeira experiência, né, para as pessoas que ali passar. Eu quero que cada lugar que ele passar, tanto na área open ou na arena, essa pessoa, ela seja impactada. Nós precisamos tornar, né, esses eventos uma experiência real e que possa se dê uma chama para as pessoas que ainda não tem esse contato com essa tecnologia. Foi quando o... nessa conversa, né, nasceu o legado que foi a expansão dos laboratórios Include, tá? Começamos a trabalhar nessas experiências e eu falei assim, para tornar uma Campus Party a maior edição de todos os tempos, eu precisava conectar mais pessoas, eu precisava criar um novo público para o evento. Por quê? O evento, ele é um evento segmentado de tecnologia. Então, para poder pegar e fazer uma grande edição, eu precisava envolver mais pessoas. E começamos a trabalhar, né, com outros órgãos envolvidos. Por quê? Ele queria fomentar o turismo. Fomos atrás da Secretaria de Turismo. Ele queria fomentar o comércio. Nós fomos atrás da Secretaria de Trabalho e começamos a conectar pessoas. E, quando chegando na Secretaria de Educação, nós tivemos uma ideia, né, por que não trabalhar com crianças? Até então, não tinha ainda a Campus Party trabalhado com crianças, né, com escolas públicas. Então, nós pegamos aquela mesma experiência que eu propus para eles. Nós começamos a levar essa experiência, no início, para dentro das escolas. Foram visitadas mais de 94 escolas durante o preparativo da Campus Party, aonde nós levamos experiência, palestras sobre profissões do futuro, sobre aquilo que estava por vir, novas tecnologias, inovações. E começamos a fazer uma série de palestras, né, em escolas públicas, universidades. Começamos a fomentar um novo público, porque o desafio era, né, tornar uma edição maior, uma edição com experiências, uma edição inovadora. E começamos ali a visitar, né, nesse, né, durante essas palestras, eu não queria apenas pegar e também levar essa experiência para dentro do colégio. Mas ali eu queria também fazer algo para esses jovens. Foi quando eu comecei a falar sobre o futuro das profissões e como, né, por exemplo, esses jovens ligados a jogos, a novas tecnologias e tudo mais, eu falei assim, por que não, né, falar para eles que aquele jogo, aquele, aquele, aquele jogo que ele joga, né, ele pode ganhar dinheiro com ele mais tarde. Começamos a identificar dentro das escolas, das salas de aula, gênios. Essas pessoas que desenham bem, escrevem bem, dificilmente ele seria encontrado, né, se não fosse um programa específico. E começamos a pegar e falar assim, ó, eu comecei a destrinchar um desenvolvimento de jogos. Eu falei assim, ó, sabia que para você, para você, é, fazer um jogo, você precisa, primeiro, uma história? E quem escreve essa história? É um desenvolvedor? Não. É uma pessoa que, ao mínimo, gosta de português. Então, eu comecei a falar assim, quem gosta aqui de escrever? Aí algumas pessoas começavam, algumas crianças começavam a levantar a mão e eu falei assim, ó, como que você consegue, é, me provar que você gosta de escrever e tudo mais. Aí eu recebi projetos incríveis, textos incríveis, né, desenhos com traços, assim, sensacionais, né, programadores de 13 anos. Eu peguei um case que eu tenho hoje, né, para mostrar durante esse preparativo. Foi um jovem chamado Breno, morador da periferia de Brasília e esse jovem, ele teve o pai assassinado, a mãe, ela diarista e ele estudava num, estudava num colégio do Sol Nascente e sozinho aprendeu sete idiomas. E eu falei assim, cara, como eu vou cuidar desse jovem? Como eu vou fazer e ele está envolvido com o processo escolar sem cair na marginalidade. Eu fiz algumas conexões, novamente, usando pessoas, relacionamento e conversei com um amigo, né, dono de uma startup que virou uma grande empresa em Brasília. Hoje, essa empresa, ela é responsável por toda a tecnologia da BMW e eu conversei com esse meu amigo e falei assim, ó, eu estou com esse garoto, sete idiomas, estudo em escola de periferia e preciso de uma oportunidade. Levei esse garoto para essa empresa, ele pegou, fez uma entrevista com esse garoto, quando ele estava apresentando a empresa, ele falava com um menino em francês, o menino respondia. Falava com um menino em inglês, o menino respondia. Falava com um menino em alemão, ele respondia. E ele pegou e falou no final, Breno, você quer aproveitar essa oportunidade que você está recebendo? Ele falou, quero. A partir de hoje, eu vou te matricular no Leonardo da Vinci, uma das melhores escolas de Brasília e você vai vir para cá, você vai vir aqui aprender e se divertir. E hoje o Breno está na BMW sendo estagiário. Então, o que acontece? São projetos como esse, que levam oportunidade para as pessoas, né, que a gente, que nasceu a Campus Party, o propósito da Campus Party, o propósito dos laboratórios Include. E voltando, né, nós estávamos ali no processo legal da Campus Party e tudo mais e foi quando o avião já estava no ar, veio o primeiro desafio. Eu peguei e, como falei para vocês, no começo, quando a gente acertou, fez aquele acordo, né, com o governador, nós primeiramente, no início do ano, corremos atrás do recurso, depois conseguimos iniciar o processo legal e, de repente, eu já estava lá na frente, todos os níveis estavam se passando, tudo concluindo, tudo perfeitamente, de repente, veio a bomba, né. Eu me descuidei do procedimento. Aquele processo que eu iniciei lá no começo, né, eu deveria estar observando os níveis desse processo. Mas, na hora que eu comecei, eu eliminava etapas, eu ia esquecendo ali aquele processo e ia seguindo. Mas isso aí está errado. Nós precisamos sempre estar de olho, até mesmo naqueles procedimentos que você pensava estar concluído. Foi quando, 48 horas antes da Campus Party, veio uma bomba. Aquele recurso de mais de 3 milhões de reais já não existia mais. Nós estávamos com 0 reais para poder executar, né, a Campus Party. E como pegar e... como resolver esse problema se o avião já está no ar? Se tudo já está acontecendo? já tinha começado até os... já estava até começado a montagem, lá no Mané Garrincha. E nós a gente estava sem dinheiro. Nessa hora, galera, a gente precisa respirar, se acalmar, envolver pessoas e dar um novo oxigênio para o projeto, tá. Nessa hora, eu me lembro que é como, né, esse aqui eu ilustrei como os procedimentos, todos os níveis que a gente precisa para poder fazer um avião estar no ar. E nessa hora, eu me lembrei de uma... aquele... aquela pessoa que faz... é... é... o equilibrista dos pratos. Ele vai lá empilhar, ele vai lá equilibrar cinco pratos. Ele começa com o primeiro. Quando ele está no quinto, o primeiro lá, ele já não está com a mesma força. Ele tem que voltar para poder, de novo, dar um gás para ele continuar rodando, tá. Então, o que acontece? Quando você começa um... um projeto, você não pode, né, é... é... tirar os... o... 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 da onde iniciou. Porque sempre pode dar algum problema. E foi nisso. Eu não dei... é... eu não... no... 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 no começo, eu pensei que estava tudo resolvido, recurso no caixa, mas não estava. Então, nós tivemos esse problema. Então, eu peguei, envolvi novas pessoas e pensei, qual que é a estratégia a partir de agora para poder a campus para acontecer? Nisso, eu envolvi 15 pessoas, tá. Peguei e falei assim, ó, aonde o processo vai passar? Se eu iniciar um processo agora, né, para onde ele... quais os caminhos que ele vai seguir? Então, eu primeiramente identifiquei, né, aonde o caminho de um processo. Porque nós estamos falando de dinheiro público. Nós estamos falando de um procedimento legal. Então, eu falei assim, esse processo vai passar por essas áreas. A gente pegou 15 pessoas, pessoas. Colocamos estrategicamente em cada departamento aonde esse processo iria passar e estartamos, mais uma vez, a... a... a captação do recurso. E nisso, galera, eu coloquei no meu... no meu roteiro, né, eu coloquei no meu roteiro que... é... para você querer, às vezes você coloca muita burocracia, às vezes o seu projeto está num tamanho que você fala, poxa, ele cresceu demais, vai demorar muito tempo para poder se concluir. e... é... você começa a perder aquele fôlego, aquele gás e... é... quando o projeto ele começa a crescer ou quando vem um desafio maior, você perde as esperanças, mas quando você envolve pessoas no seu projeto, quando você consegue passar ele, né, para outra pessoa com segurança, né, com amor, eu quero falar para vocês, né, é questão de querência. Se você envolve pessoas que querem, acontecem. Eu comecei o projeto... o processo, envolvi 15 pessoas, é... da minha equipe, em cada setor, e em 24 horas, em 24 horas, né, nós tínhamos... é... o processo passou pelos 15 departamentos, nós conseguimos mudar QDD, fazer transferência de recursos, fazer a publicação e fazer o empenho em 24 horas. Então, o que acontece? Quando você está... inicia um novo projeto, você precisa estar de olho em todos os procedimentos, mas o que acontece? Quando você, é... tem uma gestão, quando você tem, é... amor pelo aquilo que você faz, quando você entende aquilo que você... quando você entende aonde você quer chegar, eu quero falar para vocês, vai dar certo. Então, naquela hora, quando o empenho estava assinado, tá entendendo? Foi... 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 é... o avião já estava apto, né, a... a... aterrissar. E ali, aterrissou Bruce Dixon, né, nós fizemos uma edição da Campus Party, sabe, sensacional, né, conseguimos atingir todos os números, né, que a gente estava prevendo. Hoje, a edição Brasília, na parte open, né, ela conseguiu atingir mais de 100 mil pessoas. aquele projeto que a gente iniciou, né, é... construindo um novo público, né, nós conseguimos alcançar, né, por quê? É... nós conseguimos atingir mais de 10 mil crianças, né, na Campus Party, que tiveram uma experiência real, né, hoje nós temos aqui na Campus Party alguns expositores que, é... é... hoje eles têm aquelas crianças que participaram de cada maratona, de cada, é... laboratório make, eles têm hoje como case, né, de sucesso. Hoje, em Brasília, nós realizamos a Campus Party em junho, né, é... desse ano, e até hoje nós estamos, é... colhendo frutos, né, dessa... primeiro de ser ousados, né, de falar assim, não, não vamos... não vamos permitir que isso saia da nossa cidade, vamos conquistar. Entendeu? E... e hoje conseguimos fazer uma edição, é... estamos preparando a edição que vem, estamos preparando... é... a Secretaria de Educação, depois disso, ela pegou, nos procurou e falou assim, ó, aquele trabalho que vocês fizeram, né, na Campus... fazendo... indo no colégio, dando esperança, trazendo, acendendo uma fagulha, né, na vida de cada criança, sabendo que... aquela tecnologia que antes distante, né, que dificilmente chegaria até ela, é... hoje ela é acessível. Nós pegamos, pegamos essas crianças, colocamos dentro da Campus Party e elas teve a oportunidade de produzir um drone e colocar ele pra voar. Ela teve condição de fazer um robô e ver ele se mexer, tá? Então, o que acontece? É isso que me move. Hoje, é... eu estou aqui pra poder falar que você, que tem um projeto, que está desenvolvendo algo, por mais difícil que você pareça, que, às vezes, é... é... captação de recurso, né, às vezes, é... um... pessoas que vocês ainda não captaram pra poder somar esse projeto. Eu quero falar pra vocês, não desista, né, quando vocês, é... tem um foco, tem um alvo, eu quero falar pra vocês, vocês vão alcançar. E, hoje, eu não sei, né, é... eu... eu espero que todo mundo aqui tenha um projeto, esteja aqui aprendendo, se capacitando e tudo mais, mas eu quero colocar à disposição de vocês. Nós temos recursos, nós temos capacidade de pegar e apoiar o projeto de vocês. Hoje, estamos preparando em Brasília, é... a próxima edição, já pensando, né, no futuro, né? Projetos... o... o... Brasília recebeu a maior submissão de projetos de todos os tempos. Toda edição da Campus Paria, até então, ela recebia de 70 a 90 projetos, né? Brasília recebeu mais de 500 projetos que, hoje, estão sendo desenvolvidos, tá? Então, pessoal, é... eu queria agradecer a atenção de vocês e colocar à disposição, eu não sei de onde vocês são, se são aqui de Goiás e tudo mais, mas eu quero falar pra vocês que eu estou muito feliz, né, pelo que está acontecendo, do que está nascendo da Campus Paria. É... hoje, a Campus Paria não é só um evento, nós deixamos legados por onde nós passamos, né? Estamos agora implantando laboratório de robótica de acesso ao público. Isso vai dar oportunidade para crianças de 10... para jovens de 10 a 18 anos, né? Terem o primeiro contato. E ali é o maior programa de inclusão digital, né? Que nós estamos fazendo para o Brasil. Porque essas crianças vão entrar nesses laboratórios e, verdadeiramente, elas vão ser capacitadas. Quando você vê uma criança conseguindo... é... projetar e fazer com aquele projeto, torne realidade e ver o brilho dos olhos dela, você precisa ver que satisfação como dá. E hoje, nós temos alguns laboratórios já instalados no Brasil. Aqui em Goiás, vai ser instalado 15. Em Brasília, vai ser instalado 11 até o final do ano, tá? E nós temos um projeto ousado de colocar 10 mil laboratórios de robótica no Brasil, né? Chegando aonde dificilmente chegaria. Em áreas que, é... Às vezes, o... Não é por querer, né? Mas, é... Está um pouco esquecido e, se não for provocado, tá entendendo? Se não for provocado no poder público, dificilmente vai ser enxergado. E, hoje, nós estamos enxergando essas localidades. Eu tenho... Eu sou muito feliz por participar desse projeto, por participar dessa ação, né? Hoje, como embaixador dos Laboratórios Includes, eu tenho visitado muitas instituições, muitas cidades. Lá em Brasília, nós temos um local chamado Café Sem Troco. Ela fica a 80 km de Brasília. Um lugar que, com mais ou menos 30 mil habitantes, que dificilmente chegaria, né? Um laboratório como esse. Dificilmente esses jovens teriam uma oportunidade como essa, né? E, hoje, nós estamos trabalhando. E, até novembro, o Café Sem Troco vai receber um laboratório de informática, de robótica, né? E aqueles jovens que ali passar, verdadeiramente, eles vão ser capacitados. Eles vão ser... Vão ter oportunidade de, no final do curso, poder trazer recurso pra dentro de casa. Ok? Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, né? Estamos à disposição na Secretaria. Eu não sei de onde vocês são, mas eu quero falar pra vocês. Nós estamos fazendo algo, né? Pra que possam melhorar a vida e tornar um impacto, realmente, na vida das pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.